Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10, versículo 19. O seu falar deve transbordar o sentimento que você nutre por Deus. Fale do amor incomparável de Cristo, das consolações do Espírito Santo. Fale da salvação. Não use seus lábios para falar dos outros. Pessoas sábias falam de projetos. Pessoas insensatas falam de pessoas. Quando alguém vier lhe contar a última notícia de outra pessoa, diga simplesmente assim. Eu não quero saber nem da primeira. Use o seu falar para abençoar. Lembre-se que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Um excelente dia para você. Tchau. Tchau.